Bom, para a massa alfredo começamos por retirar a polpa de uma courgette e depois cortámos-la em meias-duas. Num processador vamos então combinar a polpa com 200 mililitros de natas para massas e trituramos tudo muito bem. Num wok fundimos então um pouco de manteiga, adicionamos um peito de frango e temperámos-lo com sal e pimenta. Assim que o frango começar a ficar dourado, combinamos com a courgette cortada e o sumo de meio limão. Entretanto, num tacho com água e sal, cozemos 250 gramas de massa penne com um fio de azeite. Assim que a massa estiver cozida, vamos vertê-la para o wok e misturá-la com o frango e a courgette. Tempera-se com mais sumo de meio limão, sal, pimenta aqui para retificarmos os temperos e juntam-se as natas. Adicionamos um pouco da água da cozedura da massa e está pronto. Servimos tudo isto num prato fundo com uma chuva de queijo parmesão ralado e pimenta preta moída na hora. Esta é uma daquelas refeições que deixa uma pessoa a manhã inteira a pensar no almoço.